O que é que é que isto serve? Perguntou-me-vos que o Bruno está aqui a ajudar-me a só ajudar a metade. Isto é um compartimento que é feito à medida para aqui, penso eu. É feito para aqui, para quê? Para que o óleo não saia daqui desta parte que é onde está o chupador. Os motores partem bastante vezes porque fica sem óleo. O chupador não chupa o óleo e o motor não fica lubrificado. Bom, obrigado, Fábio. Quando eu precisar de mais, vou-te chatear. E cá está, pessoal. Mais um dia aqui na Overlay a tratar do carro de drift. Conseguem ouvir? O que é que está a chegar? Um carro a sério que está a chegar. Um carrinho a sério. Eu sei que isto parece um Honda, mas não é. É um BMW que vai partir o para-focos da frente agora. Olha lá. É um BMW com motor K20. Não é, mas parece. Pode ser que isto não parece. Tiraste a carta ou... É aqui, eu vou desligar sozinho. Ahn? Está-se a desligar sozinho? Pronto, já me f*** o carro. As centralinas da origem não parece tão bom. Estava tão bom, já me f*** o c*** do carro. Vale a bicho. Vai, 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 vai. Como é que é? NÉ... MÉ. Já não estás mulheres, Jum? Ainda estás? Bora, arruma isso, não mete isso na lavagem. Passe não com esses gajos. Lá vai. Apai, já comeste a trouxa quando enteraste. Que a trouxa está toda boa ali traz três manos. A não está há três mans, está para ali há duas. Tudo bem ali se acostumar do violently. Vamos aqui mostrar a estes anjinhos a peça nova do cárter. Já soldado. Tanta m**** para isto. Tanto trabalho, tanto empate. É verdade se fazes o mesmo que o Pico fez, deixa aqui o cárter para o chão. Olha, vê se ele está inteiro ainda. Ele abre. Abre as janelas, conta a sol, conta a calor. Mas é aquele que eu te mostrei. Sim, mas este é só este. Porque o chupador... Sim, o chupador é aqui. Mas não esqueças que mesmo assim, para já, o motor em si, não é direito. É torto. Isto foi inventado dessa maneira por alguma razão. Já viste esta engenha da NASA? Já viste esta engenha da NASA? Olha que ele está a fazer cálculos agora. O gajo fala assim, parece-me a engenha da NASA. A senhora pega e passa ao caso da minha. Provavelmente. Pensava que o motor só precisava de uma correia, afinal... E acho que falta aí uma. Tem umas 30. E acho que ainda falta outra, que ficou dentro do carro. Deixa o que é que está aqui. É o futebol de Rital. Queres ter ar-condicionado, tens que respirar saudável. É isso é que é possível. Um carro de Rital, um futebol de Rital para fazer f******. Não sei o que, depois escreves o fábrico. O que falta do carro? Olha aí a lista. Falta esviz. Falta esviz. Falta tudo. Falta o mais importante. Contor de Rital. Vamos tentar arranjar. Está a ver? Porque tu estavas a respirar. Estava não, olha lá. Está, está. Mas para que é que é isso? Eu faço a chave. Não, depois vais ver. Depois vais ver. Cada vez que eu andar contigo, ando com o carro condicionado desligado. Olha o que é que nós fizemos. Aqui o Tiago, que é o novo celular. Olha o que é que ele fez esta base. Rebaixou. Que é para eu não ir bater com os cornos na terra. Sabe o que é isto ou não? Está aqui nesta caixa. Estava a tentar ver. Uma série. Uma série. PPF extra. Para quê? Aqui patrocinado pela Lumar. Para quê? Para proteger o carro. Mas isto não protege as batidelas. Protege? Na mesma. Na parte nada? Não, pode partir. Mas não vai arranhar pelo menos. Olha os cantos. Pais. E aí tem esse autoconselho nome de chinês, mano. Vamos lá. Chinês. Parece nome de chinês. Mas bom aspecto é isto. Material caríssimo. E depois o menino chega para comprar filtros cónicos da KPN, vai ali atrás da criança comprar. E aí lá vai esperar que eu caia de ****, o que eu te dar? Mineralizada. Bem um bocadinho deste. Olha, sabes como é que sabes o outro tipo de hoje não é bom? Não, provas. É provável, é. O doce é bom. É, pois é que está... Está amanhã, ok? Quando chegar cá acima está bom, é como óleo. O óleo é o nível do óleo. É por isso que sai daqui. É por isso que sai daqui. É por isso que está lá acima. Estás colocando os desagradores de turma. Estás ligado, mano. Eu sou só de 5 litros. Não, estão 6 litros. É, cada uma tem 2 litros. Eu levava 6,5 litros agora. Isto é 6,5 litros. A gente mete 6 litros e o custante ao resto da água. Que ****. Foste tu que apertaste esta ****. Quem sabes que isto é 25 N. Queres que vá a homem? Não lava a terrinha ou ****. O Dinis depois tem que estar só bom. Pi, pi, pi. Parece um carro lá mais atrás. É claro, mas tu as carregas no azul. E nasce leve. Mete-se até rodar. Não, isso há muito tempo. Não dá-se tarde. Não. Puta ****. Tens que trevar. Ah, estás aqui para embriar. E tu? Bem, só para vocês verem que nem tudo corre como planeado. Temos tudo montado, mas o que aconteceu? Não trabalha. Estamos tristes. O pé do eletricista. Tens que carregar na embriagem. Pois é, pessoal. Já era. Acabou o nosso projeto de drift. Isto é que enfim. Portanto, para a semana nada de estouril. Nada de nada. O quanto é a intenção. Temos lá o Daniel Leal dentro do carro a tentar fazer mesmo barulho. Já que hoje faltou ao trabalho. Agora que a gente se vai embora. É que o patrão quis ir trabalhar. Acabaram o trabalho que não fizeram? Oh, para isto. Acabaram o trabalho que os garros não fazem? Não. O dia inteiro os homens que não trabalharam. Bem, pessoal. Já estamos no outro dia. Eu e o Paulinho que está aqui ontem. Ficámos até mais ou menos para aí às duas da manhã. A acabar aqui o charuto. O que é que fizemos? Tudo o que está aqui de fibra. Já está mais ou menos no sítio. Quase praticamente tudo alinhado. De um lado e do outro. Foi isto que nós estivemos a fazer. Acabámos por não gravar. Porque ficámos aqui concentradíssimos. E basicamente já só falta afinar aqui mais umas coisinhas na parte de trás. Vamos mover aí alguns bocados de fibra para o para-choque ficar mais leve. Está praticamente tudo no sítio. Hoje vamos começar a fazer o quê, Paulinho? Era um bocadinho vinil. Vamos ter um bocadinho vinil, não é? Dar cor aqui à máquina. Quem tiver no estoril vai ter o privilégio de ver o carro em primeira mão. Antes de sair no YouTube. Pronto, falta vir os parafulos todos como deve ser. O resto está feito. Aqui o interior. As chaves tinham mostrado. O extintor, o tapete, já estou no sítio. Só falta o eletricista vir cá acabar e podemos montar as baquês. Em relação ao motor, o que é que aconteceu? O motor pega, mas temos que dar corrente direta no motor de arranjo. Alguma coisa se passa no sensor se calhar da embreagem ou algum fio que não está bem ligado. Não é grave. São coisas que acontecem. Colocámos estes filtros cónicos que vieram da Underground Division. Falta aqui uma conduta de ar. Ainda não colocámos porque ainda nos falta colocar aqui os radiadores. O óleo, um lado e o outro. Tivemos que meter o carro em cima de preguiças desta maneira para que conseguíssemos chegar ali à zona de baixo para afinar as embaladeiras. Tinha que ser assim senão não tínhamos margem para o fazer. Agora vai ser mesmo meter vinil. Não sei se o carro irá todo em vinil ou estoril ou não. Em princípio isso vai ser possível. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e até já com uma polis. Tchau. 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 Tchau.